O programa Devoção Sertaneja, a apresentação deve ser a fim. Prosseguindo, Devoção Sertaneja, Rede TV Rondônia, a mais rondoniense. Por quê? Porque está nas maiorias, em quase 100% dos municípios. Rede TV Rondônia, Grupo Gurgax, um abraço ao senador Acer Gurgax. Quero ter o prazer ainda de ter o senhor aqui batendo um papo conosco, contando as histórias, tá bom, senador? Também o senhor Assis, né? Gente que a gente aprende a admirar. Meu amigo Lubiana, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, por abrir as portas da nossa Rede TV, a música sertaneja, tá bom? E aqui agora, então, um modão pra vocês. Não tem jeito de falar de música sertaneja, de falar de mola de viola, se não tocar a porta do mundo, Marcelo Araguaia e Toninho. O som da viola bateu no meu peito e doeu, meu irmão. Música Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. Música São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar. Música Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Música Trazendo pra dentro da gente, as coisas que a mente vai longe buscar. Música Tem versos que falam e cantam, o mal se espanta e a gente é feliz. Música No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei prova das coisas que fiz. Música Por muitos lugares passei, mas nunca pisei em falso chão. Música Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Música Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Música Viola que não deixo jogada e que trago guardada com proteção. Viola que não é vulgar e mora no altar do meu coração. Viola que é remédio pra mente, tem gosto da gente e cheiro de chão. Música O destino é o meu calendário e o meu dicionário é a inspiração. Música A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Música Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. Música É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. Música É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. Música Daí, modão, que gostoso, que delícia que tá esse programa, viu Tuninho? Que bom. Parece que o Tuninho quer falar alguma coisa também, Tuninho? Sim, naturalmente. Eu preciso realmente mandar um abraço pra minha família, a quem eu amo muito. A minha esposa, Dona Emília, meus filhos, o Emival e a Letícia, que estão assistindo a esse programa. Com certeza. Um abraço, Emivaldo. Deus abençoe. E a todos os nossos, a todos os telespectadores que estão assistindo agora nesse momento. Com certeza, a gente tem muita amizade aí pro interior do estado. Com certeza vão... Aliás, quantos anos Tuninho viajou nesse interior? Ah, foram 30 anos, né? 30 anos. 30 anos. Posso falar aqui? Esse aqui é o conhecido Tuninho da Souvenir. É verdade. Não tem quem não conhece ele no estado, né? Verdade. Marcelo, você gostaria também de falar alguma coisa ou não? Com certeza. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. Agradecer ao senhor também, a todo mundo aqui presente, a toda a equipe aqui que está nos apoiando aqui. E também a minha família que está nos assistindo, a minha esposa, a minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs também. Um abração. Meus amigos são tantos os amigos da gente. Graças a Deus. Durante esses anos aí, 15 anos de música aí, adquirimos muita amizade boa nesse Brasilzão afora aí. E um abraço, obrigado a todos, carinhoso, a todos vocês. Um beijão no coração, né? Deixa eu mandar um abraço pro Antônio Nogueira de Queiroz, que está ligadinho também, né? Antônio Nogueira. Antônio Nogueira. E senta, erga o volume pra escutar esse modão de viola que está chegando agora pra vocês. Velho Bião. Levantei um dia cedo, sentei na gama chorando. Meu velho tempo de peão, nervoso eu fiquei lembrando. Senti uma dor no peito igual grasa me queimando. Ouvi uma voz lá fora parece que me chamando. E eu tive um pressentimento Que a morte na voz do vento Ali estava me rondando. Eu saí lá pro terreiro, lembrei das horas passadas. Me vi montado no porto, correndo nas encarnadas. Também me ensacenando de alguém que foi minha amada. E a tempo se despediu pra verdadeira morar. Tive um desgosto medonho. Ao ver que tudo era um sonho. E hoje não sou mais nada. Pobre de quem nessa vida na velhice não pensou. Ao viver velho e doente o filho me amparou. Recebo tanta indireta da Nora que não gostou. Que meu netinho inocente chorando já me falou. A mamãe já deu estilo. Diz-se aqui não é asilo. Mas eu gosto do Senhor. Nesse meu rosto cansado queimado pelo normaço. Duas lágrimas correram espelho no meu fracasso. É o prêmio de quem na vida não quis acertar ao passo. Abre os olhos muito tarde quando eu já era um bagacho. Vejam só a situação. De quem foi o rei dos pião. Hoje não pode colar a sua. A Deus eu fiz uma prece pedindo nos companheiros. Que perdoe todas as faltas desse peão velho estradeiro. Quando eu deixar esse mundo meu pedido verdadeiro. Desejo ser enterrado na sombra meu anjequeiro. Para ouvir de quando enquanto. As boiadas ali passando. E os gritos dos boiadeiros. E aí, madão, 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 madão. Bom, eu quero agradecer de coração ao Toninho, ao Marcelo, Marcelo, ao Toninho. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo carinho. E por me ajudar a proporcionar essa hora de alegria aos amantes da música certas vezes na televisão rondoninha. Obrigado, senhor Cleve Serafim. Obrigado de coração. Um abraço a todos vocês. Obrigado de coração mesmo. Estou muito feliz aqui. Oi, Toninho. Um amigo meu de Longa Zato também. O Maltoninho reconhece faz alguns dias também. Mexemos no coração desse caboclo. Mais uma vez. Mais uma vez. Tivemos um prazer imenso de juntar essas músicas, gravar, conseguir realizar um sonho de fazer essas músicas que marcaram a tradição, a história da música sertaneja. Exatamente. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Eu que agradeço, Marcelo. Dona Emílio, um abraço para a senhora. Meu amigo que também tem um carinho muito grande, Bival Barbosa. Um grande abraço. Até o nosso próximo encontro. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E será sábado. Em nome de Jesus. Tchau, meu povo. A devoção sertaneja. Apresentação deve ser a fim.